Mais de 240 milhões de pessoas em todo o mundo jogam futebol regularmente, de acordo com a FIFA. O jogo evoluiu do esporte de chutar uma bola rudimentar de pele de animal para o esporte da Copa do Mundo, que é hoje. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco sobre a história do futebol. E essa é uma história que possui mais de 3 mil anos. Mas antes, que tal deixar aquele gostei no vídeo e se inscreva, saiba que isso ajuda com o crescimento do canal. Se já fez isso, vamos lá! O futebol em sua forma atual surgiu na Inglaterra em meados do século XIX. Mais versões alternativas do jogo existiam muito antes e fazem parte da história do futebol. Os primeiros exemplos conhecidos de um jogo de equipe envolvendo uma bola, que era feito com uma pedra ou pele de animais, ocorreram nas antigas culturas mesoamericanas há mais de 3 mil anos. Segundo as fontes, a bola simbolizaria o sol e o capitão do time perdedor seria sacrificado aos deuses. O primeiro jogo de bola conhecido que também envolvia chutes ocorreu na China nos séculos 3 e 2 antes de Cristo, como o nome de Kuju. O Kuju era jogado com uma bola redonda na área de um quadrado. Posteriormente, ele se espalhou para o Japão e foi praticado sob formas cerimoniais. Outras variedades anteriores de jogos com a bola eram conhecidas na Grécia Antiga. A bola era feita por retalhos de couro com enchimento de cabelo. Os primeiros documentos de bola XGA datam do século VII. Na Roma Antiga, os jogos com bolas não faziam parte das diversões nas grandes arenas, mas podiam ocorrer nos exercícios militares. Foi a cultura romana que trouxe o futebol para a ilha britânica. No entanto, é incerto em que grau o povo britânico foi influenciado por essa variedade e em que grau eles desenvolveram suas próprias variantes. A história mais aceita conta que o jogo foi desenvolvido na Inglaterra no século VII. Neste século, jogos que se assemelhavam ao futebol eram disputados em prados e estradas da Inglaterra. Além dos chutes, o jogo envolvia também socos de bola com os punhos. Essa forma inicial de futebol também era muito mais rude e violenta do que a forma moderna de jogar. Uma característica importante dos precursores do futebol era que os jogos envolviam muitas pessoas e ocorriam em grandes áreas nas cidades. Um equivalente era jogado em Florença no século XVI, onde era chamado de cálcio. A violência desses jogos causava danos à cidade e, às vezes, até mortes. Essas seriam algumas das razões para as proclamações contra o jogo, que finalmente foi proibido por vários séculos. Mas os jogos de futebol voltariam às ruas de Londres no século XVII. Seria proibido novamente em 1835, mas nesta fase o jogo já estava estabelecido nas escolas públicas. No entanto, demorou muito até que as características do futebol de hoje fossem postas em prática. Por muito tempo não houve uma distinção clara entre futebol e rugby. Havia também muitas variações em relação ao tamanho da bola, ao número de jogadores e à duração da partida. O jogo costumava ser jogado em escolas e duas das escolas predominantes eram rugby e ITAM. No rugby, as regras incluíam a possibilidade de pegar a bola com as mãos e o jogo que hoje conhecemos como rugby tem origem aqui. Em ITAM, por outro lado, a bola era jogada exclusivamente com os pés e este jogo pode ser visto como um predecessor próximo do futebol moderno. O jogo no rugby era chamado de jogo de corrida, enquanto o jogo de ITAM era chamado de jogo de drible. Uma tentativa de criar regras adequadas para o jogo foi feita em uma reunião em Cambridge, em 1848, mas uma solução final para todas as questões de regras não foi alcançada. Outro evento importante na história do futebol aconteceu em 1863 em Londres, quando a primeira associação de futebol foi formada na Inglaterra. Foi decidido que não era permitido carregar a bola com as mãos. A reunião também resultou em uma padronização do tamanho e peso da bola. Uma consequência da reunião de Londres foi que o jogo foi dividido em dois códigos, futebol de associação e rugby. O jogo, entretanto, continuaria a se desenvolver por muito tempo e ainda havia muita flexibilidade em relação às regras. Por um lado, o número de jogadores em campo podia variar e ainda não eram usados uniformes para distinguir a aparência das equipes. Também era comum ver jogadores usando bonés. Outra diferença importante nesta fase pode ser notada entre as equipes inglesas e escocesas. Enquanto as seleções inglesas preferiam correr para frente com a bola mais ao estilo do rugby, os escoceses optaram por passar a bola entre seus jogadores. Seria a abordagem escocesa que logo se tornaria predominante. O esporte foi inicialmente um entretenimento para a classe trabalhadora britânica. Uma quantidade sem precedente de espectadores, até 30 mil, veria os grandes jogos no final do século XIX. O jogo logo se expandiria por povos britânicos que viajaram para outras partes do mundo, especialmente na América do Sul e na Índia. O interesse pelo futebol se tornaria grande. Apesar de os clubes de futebol existirem desde o século XV, eles não eram organizados e nem tinham status oficial. Portanto, é difícil decidir qual foi o primeiro clube de futebol. Alguns historiadores sugerem que foi o Football Club, formado em 1824 em Edimburgo. Os primeiros clubes eram frequentemente formados por ex-alunos de escolas. E o primeiro desse tipo foi formado em Sheffield, em 1855. O mais antigo entre os clubes de futebol profissional é o clube inglês North Curry, formado em 1862 e que ainda existe hoje. Um passo importante para o surgimento das equipes foi a industrialização que levou a grupos maiores de pessoas se reunindo em locais como fábricas, pubs e igrejas. Times de futebol foram estabelecidos nas cidades maiores e as novas ferrovias poderiam levá-los a outras cidades. No começo, o futebol era dominado por times de escolas públicas, mas depois, times formados por trabalhadores seriam a maioria. Outra mudança foi ocorrendo de maneira gradativa quando alguns clubes se dispuseram a pagar os melhores jogadores para ingressar em suas equipes. Este seria o início de um longo período de transição, não sem atritos, no qual o jogo se desenvolveria para um nível profissional. A motivação por trás dos jogadores pagos não era apenas ganhar mais partidas. Na década de 1880, o interesse pelo jogo atingiu um nível em que foram vendidos ingressos para as partidas. E, finalmente, em 1885, o futebol profissional foi legalizado e três anos depois foi criada a Liga de Futebol. Durante a primeira temporada, 12 clubes se juntaram à Liga, mas logo mais clubes se interessaram e a competição se expandiu para mais divisões. Por muito tempo, as equipes britânicas seriam dominantes. Depois de algumas décadas, clubes de Praga, Bundapeste e Siena seriam os principais candidatos ao domínio britânico. Como acontece com muitas coisas na história, as mulheres foram por muito tempo excluídas da participação em jogos. Não foi antes do final do século XIX que as mulheres começaram a jogar futebol. Outros marcos estavam por vir. A Futebol Association Challenge Camp, FA Camp, se tornou a primeira competição importante quando foi disputada em 1871. No ano seguinte, uma partida entre duas seleções foi disputada pela primeira vez. A partida que envolveu Inglaterra e Escócia terminou em 0 a 0 e foi seguida por 4 mil pessoas no Hamilton Crescent. Doze anos depois, em 1883, o primeiro torneio internacional aconteceu e incluiu quatro seleções, Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. O futebol foi durante muito tempo um fenômeno britânico, mas aos poucos se espalhou para outros países europeus. O primeiro jogo que aconteceu fora da Europa ocorreu na Argentina em 1867, mas eram trabalhadores britânicos estrangeiros que estavam envolvidos, e não cidadãos argentinos. A Federation Internationale de Futebol Association, FIFA, foi fundada em 1904 e um ato de fundação foi assinado por representantes da França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. A Inglaterra e os demais países britânicos não aderiram à FIFA desde o início. Haviam inventado o jogo e não viam razão para se subordinar a uma associação. Mesmo assim, eles ingressaram no ano seguinte, mas não iriam disputar a Copa do Mundo até 1950. As ligas nacionais ocorreram em muitos países. A primeira foi, como já mencionado, a Liga Inglesa de Futebol, criada em 1888. Com o tempo, as ligas se expandiam em mais divisões, que eram baseadas no desempenho das equipes. Em 1908, o futebol seria incluído pela primeira vez como esporte oficial nos Jogos Olímpicos. Até que a primeira Copa do Mundo fosse disputada em 1930. O torneio de futebol dos Jogos Olímpicos seria considerado o mais prestigioso em nível nacional. O futebol feminino não foi adicionado até 1996. Já no final do século XIX, Goodson Park foi construído na Inglaterra com o objetivo de sediar jogos de futebol. Em 1894, a final da FA Camp entre North Cowrie e Bottom Wonders contou com a presença de 37 mil pessoas. Um marco no desenvolvimento de estádios de futebol é a construção do estádio do Maracana. No ano de 1950, o imponente estádio do Rio de Janeiro estava pronto para quase 200 mil pessoas. Nenhum outro esporte viu estádios com essa capacidade construídos para receber seus jogos. Houve duas tradições diferentes da cultura de fãs nazarenas, a britânica e a sul-americana. Os fãs britânicos adotaram a tradição de cantar. O repertório foi inspirado em pumps e canções de trabalho, entre outras áreas. Os sul-americanos, por outro lado, adotariam o estilo carnavalesco, que incluía fogos de artifício e cornetas. Fãs de outros países, mais tarde, adotaram uma mistura dessas tradições. Nenhum outro evento esportivo, além dos Jogos Olímpicos de Verão, pode hoje se comparar com a Copa do Mundo. A primeira edição da Copa do Mundo da FIFA foi disputada em 1930 no Uruguai e, desde então, retorna a cada quatro anos, com duas exceções devido à Segunda Guerra Mundial. Em 1991, a primeira Copa do Mundo feminina foi realizada na China e, desde então, também retorna a cada quatro anos. Hoje, o maior torneio global para clubes é a Liga dos Campeões, disputada desde 1992, a antiga Taça da Europa, 1955-1991. No final do século XIX, existiam apenas algumas seleções nacionais de futebol. A Inglaterra e a Escócia tiveram os primeiros times ativos que jogaram jogos uns contra os outros na década de 1870. Hoje, existem 211 associações nacionais, incluídas na FIFA, o órgão que governa o esporte mundial. Outra prova da globalização pode ser vista no aumento de nações participantes das eliminatórias da Copa. De 32 em 1934 para mais de 200 em 2014. E você, conhecia a história por trás de um dos esportes mais famosos do mundo? Conta nos comentários qual tema você gostaria de ver por aqui na próxima e se inscreva no canal. Obrigado aos curiosos que chegaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo e ativem o sininho. Assim que o próximo vídeo sair, você será notificado.